O governador Romeu Zema se reuniu com prefeitos das cidades mineiras para detalhar o repasse de R$ 1,5 bilhão do acordo com a Vale por causa dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Vamos acompanhar. 501 prefeitos acompanharam presencialmente o evento que marcou a autorização do repasse, com orientação sobre valores e prestação de contas. Cada cidade, com até 5 mil habitantes, recebe R$ 750 mil. Belo Horizonte é o município que vai receber a maior quantia, R$ 50 milhões. Brumadinho, cidade mais atingida pelo rompimento, recebe R$ 2,5 milhões. O restante do valor vai ser dividido de acordo com a quantidade de habitantes de cada município. Nós estamos julgando que foi bem feito, que chegou num consenso que no início estava difícil de achar a solução devido a essa inovação desse acordo, desse repassado a indenização aos municípios. Um critério que a gente julga como justo, que é um critério populacional e repassado direto ao caixa do município sem as burocracias dos convênios. O valor que os municípios vão receber vai ser pago em três parcelas. A primeira foi depositada nesta segunda-feira com 40% do pagamento total. Outras duas parcelas vão ser enviadas com 30% do valor nos próximos meses. Tem um olhar para o futuro que nós temos de ter. O Estado tem de se virar para consertar as suas contas. Nós temos feito a lição de casa e diria que os prefeitos, mesmo aqueles que estão em dificuldade, que não tiveram culpa, também tem de fazer da sua parte. O povo mineiro é que tem de receber esse ressarcimento. O valor destinado aos municípios é referente à parte do acordo entre a mineradora Vale, o governo de Minas, o Ministério Público e Defensoria Pública de Minas Gerais, assinado em fevereiro deste ano. O acordo tem um valor total de R$ 37 bilhões. O Termo Judicial de Reparação responsabiliza a mineradora pelos danos causados no rompimento da barragem Mina do Córrego Feijão, em Brumadinho. A tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. 270 pessoas morreram. Nove ainda não foram localizadas.